A seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo. Na TTV, nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Garcia Show. A todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TVCAP, também através da StarTime. Nosso muito obrigado. Em diálogo, nós recebemos o doutor Augusto Pelem, também recebemos o ilustre Camilo da Silva, que vão nos ajudar a dialogar em torno de um tema pertinente e atual. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com o doutor Augusto Pelem. Doutor, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é de momento de colocar o seu ponto prévio. Bem, boa tarde para cima, Sango, para o meu par do painel, o Camilo da Silva. É um prazer sempre dividir o painel com ele, apesar de algumas vezes divergirmos de opinião. Agradecer a tua TV por este privilégio de estar aqui. Eu estou preocupado com essa previsão de chuvas que já começou na Matola, na madrugada de hoje, e que vai fortalecer-se neste final de semana. Preocupado porque os mesmos problemas que estamos a viver hoje, são os mesmos que vivemos em 2000. E eu pensava, eu, que o que estamos a viver hoje não podíamos viver, porque governos sérios, de 2000 para cá, passam quase 24 anos. Minimamente já estaremos resolvidos para não passar, para não vivenciar os mesmos problemas, as situações que estamos a viver hoje. E o mais agravante é que, no ano passado, a essas alturas, estávamos a discutir os mesmos problemas que estamos a discutir hoje. Ou seja, de lá para cá não se fez nada. Não se minimizou nada, não se resolveu nada. E isso é grave. Por isso, eu quero aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção dos nossos governantes, para não pensar apenas num grupo que os rodeia, mas pensar num país, pensar no futuro dos moçambicanos, no futuro das novas gerações. Temos que, quando alguém se torna dirigente, eu penso que tem que assumir a responsabilidade de construir o presente, mas também o futuro das futuras gerações, porque não faz sentido, na minha opinião, de 2000, passado 24 anos, 2024, continuamos a conviver com os mesmos problemas. E muitos desses dirigentes, estou a falar de Júlio Parruc, que nasceu na Liberdade, nasceu no Bairro da Liberdade. E hoje, Liberdade, Camilo sabe disso, nos anos passados, Liberdade era Xilunguíne. Xilunguíne era, como disse Xilunguíne, a zona de branco, da elite. Era um prazer você dizer, eu vivo na Liberdade. Vocês estão nos chamando de elite? Na altura, o Bairro da Liberdade era o bairro elitista, na minha opinião. Quando eu tenho família lá, quando nós íamos visitar os nossos familiares, nós tínhamos a noção de que íamos na zona nobre. E era lógico, era visível. Mas hoje, quem vive na Liberdade é igual a quem vive no COP, está no Estalamate. Mas o que me dói a mim é que temos, por exemplo, o Júlio Parruc, foi administrador da Matola e nasceu ali. Foi governador da província do Maputo, nasceu ali e não resolveu os problemas daquele local. Então, quantos dirigentes que nós temos que nasceram num distrito, numa localidade, que estão num bem bom, mas a sua povoação, a sua localidade, nem água potável tem, nem uma escola condigna, nem um espelho condigo. Então, é de repudiar esse estilo de pensamento de dirigentes que nós temos. Por isso, chamar a consciência dos nossos dirigentes para resolver os problemas. A pessoa é escolhida ou é indicada para ser dirigente é para resolver os problemas do povo. Os problemas do presente e os problemas do futuro, para que as futuras gerações tenham orgulho de um país, de um Moçambique que nós vivemos. Para terminar mesmo, um dos maiores medos que eu tenho é esse. Da minha geração, a nossa geração, digo nossa, nós estamos aqui no programa e vários outros estão assistindo o programa. É um medo de... Qual é o futuro de Moçambique que nós estamos a deixar para os nossos filhos? Qual é o futuro? Qual é o Moçambique que estamos a deixar se nós, hoje, não estamos a conseguir organizar esse país? O colono deixou o país minimamente e nós nem conseguimos manter. Estou a falar da liberdade. Quando alcançamos a independência, a liberdade era xilunguíno, hoje a liberdade é xilunguíno. Ou seja, o pouco que nós encontramos, melhor destruímos. Doutor, antes de passar para o ilustre Camilo, eu sei que o ponto prévio não se questiona. Me lembro de ter feito um debate com o doutor no ano de 2023, a falar do mesmo assunto. Será que pode-nos trazer possíveis soluções em torno deste assunto? B.S. na Matola, por exemplo. Como em todo o país, nós precisamos de um plano de diretório, um plano do futuro. Eu, quando falo do plano do futuro, vou dar um exemplo da China. Xin Jinping, há três, quatro anos atrás, apresentou um projeto de 50 anos de desenvolvimento chinês. Ou seja, esse plano, independentemente de quem viria, tinha que cumprir com aquele plano. Xin Jinping sabe que daqui a 50 anos ele não estará vivo. Mas ele colocou balizas para o cumprimento daquele plano, independentemente dele estar ou não estar. O que acontece aqui em Moçambique, por exemplo, vou dar um exemplo dos Sustentas, dos projetos de 7 milhões, dos ProSavanas. Cada governante, quando entra, traz um projeto. Quando sai e vai com o seu projeto, quem vem não dá continuidade. Então, o que nós precisamos é ter um plano estratégico da urbanização territorial em Moçambique. Ter valas de drenagens, temos bacias de retenção. Hoje, Matola está dentro das águas porque não tem um plano viável de saneamento do meio. Não temos bacias de retenção, não temos valas de drenagens. Por exemplo, na Liberdade. Aquela água que chega à Liberdade vem de Tsalala. O Camilo sabe, naquela altura tomava-se banho ali no Rocha, aquele velho Rocha ali no... Mais para dentro. Mais para dentro, ali no Tsalala, para lá. Então, se criasse... Tínhamos, tínhamos, tínhamos... Desculpa, entorpeito. Na Liberdade, tu tinhas aquela parte toda daquele residencial. Passava um rio daquele lado. Com, digamos, a invasão, a urbanização... A municipalização. A municipalização, o redimensionamento lá daquele bairro. Acabaram por matar, digamos, onde as águas passavam o curso, onde as águas passavam. Hoje, as águas não têm como passar. Exatamente. E nós tínhamos do outro lado, ali na zona do Mastrongo, não sei se você recorda. Conheço, conheço. Aquela zona do Mastrongo toda era uma lagoa. Nós já tínhamos lá tomar banho e muita gente saía dali com conjuntivite, na altura. E aquela zona toda, junto ao quartel, tinha um quartel ali. Toda aquela zona ficou povoada. Então, as águas já não têm por onde ir. Mesmo passando pela liberdade, como estão a passar hoje, já não conseguem chegar ao outro lado, até passar o língamo e ir lá para o mar. A liberdade de hoje, por exemplo, na minha rua, nunca enchia d'água. Nem sonhava-se que a água fosse estar. Hoje, a minha rua, agora nas últimas chuvas, parecia a casa da minha mãe, né? A casa da minha mãe. Parecia um rio dentro da casa da minha mãe. A água estava verde baixo, no parque. Minha irmã fez vídeos e tudo. Nunca aconteceu aquilo enquanto eu vivi lá. Eu saí da casa da minha mãe nos anos 2000. Minha mãe continuou, ah, nunca aconteceu isso até a morte dela. Hoje, a água e tu tiras, o chão, o sol está saturado. Para tu tirares a água de dentro de casa, nem que tu faças um furo no muro, a água não sai. Tivemos que, de alguma forma, meter uma motobomba para que pudesse tirar a água lá de dentro de casa. Então, o que estás a falar é uma pura verdade. Não é só o bar da liberdade que está afetado, mas é aquela zona toda. Salala, Infulene, Machava. Machava toda aquela zona em que foi povoada, sem, no entanto, prever se obedecer esta questão ambiental, construção de valas de drenagem, bacias de retenção. Porque se pudesse, antes de haver o parcelamento nessas zonas todas, se de alguma forma pudesse ou tivesse previsto uma bacia de retenção em cada bairro desses, para poder drenar o curso das águas para essas bacias, onde elas fossem descansar até que houvesse, digamos, a paragem das chuvas, etc. E depois procurar-se outro curso, fazer as tais valas para poder, para que as águas pudessem continuar o seu curso. Aí sim, agora a minha pergunta é uma. Tu tem hoje, és membro da Assembleia Municipal, podes levar isso à Assembleia Municipal, mas a questão é, para tu poderes fazer essas valas, todas que estamos aqui a falar e até bacias de retenção, a minha pergunta é, há espaço nesses bairros? Já não tem espaço. Mas podemos minimizar, ali na fábrica das panelas tem um campo de futebol, temos que sacrificar em algum momento aquele campo? Não, está a sacrificar uma coisa, que é de recreio, de um bairro. A minha pergunta é, esses erros todos, é que tem que parar de deixar de acontecer? Estamos a chamar a atenção àqueles que estão a governar localmente, que já temos que parar de atribuir, e principalmente aqueles, digamos, os dirigentes locais, que são os... Cheves de quarteirão, sagratários de bairro. Cheves de quarteirão, barra, administradores, etc. Esses é que são os maiores privilegiadores dessa situação, porque vendem ou cedem os espaços. Esses espaços todos. E as pessoas vão regularizar nas instituições, como, por exemplo, nos municípios, mas passam pelo bairro. Está a perceber, então? É isto que tem que haver, de alguma forma, antes do município, atribuir o que quer que seja, o doato, o que a um cidadão. Tem que ir ver onde está, efetivamente, se é um local propício, se não é, quais são as condições. Se não houver esta, digamos que nós, em outros canais de televisão, começamos a falar sobre isso, que é a questão da fiscalização, que é quase ausente em quase todas as instituições. Nós temos que acentuar, e acima de tudo, responsabilizar a esses que têm que fazer a fiscalização para, digamos, esta questão de nós termos uma qualidade de vida nos bairros, porque não temos. Neste momento, tu não tens qualidade de vida em nenhum bairro. Basta haver uma chuva, não tens qualidade de vida. Então, o que é que nós temos que fazer? É a pergunta que fez aqui o Maçã. O que é que nós temos que fazer? Temos que tirar, temos que sensibilizar as pessoas a sair para os sítios que temos construído, as valas. Temos que criar bairros tampão para aliviar algumas zonas. O que é que o município tem que fazer? Tem que encontrar uma alternativa. Porque, de outra forma, não vamos sair disto. Obrigado, Ilustre Camilo. Ainda, Dr. Augusto. Sim, de uma forma bem breve, para fecharmos com esse assunto, para passarmos para o nosso tema central. Dr. Augusto Pelempo. Bem, para terminar mesmo sobre este assunto, eu acho que, na minha opinião, Camilo já tinha dito tudo, temos que responsabilizar as pessoas, porque são consequências gravíssimas. Aqui na cidade de Maputa, até alguém perdeu a vida por causa das inundações. É uma mãe que deixou filhos sem alguém para os sustentá-los. Então, tem que haver responsabilização e temos que ter o espírito de sacrifício. porque o futuro é risonho. Aliás, é um futuro que não... Aliás, não temos futuro. Neste andar da carruagem, Maputo, Matola, como várias outras cidades, não tem futuro promissor. Porque eu, no meu bairro, onde eu vivo, no quilômetro 15 de Cobb, tu, quando eu cheguei lá, a fossa tinha 2, 3 metros. Agora, meio metro encontras água. Agora, daqui a mais um ano, já não tem como. Vai escavar 10 centímetros, vai encontrar água. Por quê? Aqui no... Chama a este bairro... Plana Caniço, Machaquera? Mais para lá, lá, perto da Alba Zina, aquela zona. No Alba Zina. O CMC Maguamini. Maguamini, Maguamini. Lá embaixo. Onde tem aquela baixa. Sim. Tem aquela baixa. Basta chover um pouco, sai um peixe. Sai aquele peixe que fica hibernado, não sei como chama aquele peixe. Boi da manhice, ou chamo de ventima. Exatamente. Sai aquele peixe que fica ali. Basta, não precisa ter uma água. Os solos estão saturados, precisam de... Não estou a partidarizar, mas estou a tentar puxar um exemplo de sucesso que é a cidade da Beira. Eu vi na Beira, cheguei à Beira em 97, 98. Aquilo ali era um desastre. Quando chovesse, a maré enchesse. Soltava das sarjetas. Água. Água do mar. Até fezes. Deves Simão, quando começou a governar aquilo, punhava... Hoje tem valas de drenais. Tem bacias de retenção. Beira pode... Se a maré tiver alta chover, pode estar cheia a cidade. Mas quando a maré baixa, a água da chuva para, a água é bombeada para o mar. Para a cidade ficar. Então, eu acho que são inovações que podem ser implementadas, tanto na cidade do Maputo como na cidade da Matola e outras várias cidades. Bomba-se a água para o mar ou para o rio. E isso, em algum momento, pode aliviar. Porque é fácil. Não está. O custo de vida é muito alto. Você constrói, reabilita a sua casa. Você é jovem. Vai sacrificar para depois, em duas, três horas, perder tudo. Como vai recuperar isso. Obrigado, Dr. Agosto Pelém. Passo agora para o Ilustre Camilo. Ilustre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. É o momento de colocar o seu ponto prévio. Muito boa tarde. Obrigado mais uma vez, apesar de já terem intervido. Boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Meus colegas de painel e também parabenizar pelo novo cenário. Estamos mais cômodos. Um dos meus temas era, efetivamente, esta questão das chuvas e prevenir. O Pelém acabou por falar quase tudo, mas, acima de tudo, nós temos que estar em prevenção face a esses problemas todos que nós temos e não temos uma solução, digamos, a curto espaço de tempo para poder aliviar aquilo que é o sofrimento das pessoas que vivem nessas zonas propensas a cheias. Vamos continuar a pedir, a apelar às pessoas que abandonem as zonas baixas para não sofrer. Eu sei que é difícil, muita gente não está a sair das suas casas porque acabam por sofrer roubos, por abandono das suas residências, mas sabemos que estas chuvas não vão parar tão já. Podem dar um interrego de uma semana ou duas, mas vão voltar a cair e temos que sacrificar de alguma forma, encontrar um lugar seguro para os nossos bens e também podemos estar em lugares, digamos, com alguma segurança. E a trazer um outro assunto aqui para a sociedade, que é a questão que também é preocupante, que é a questão da conjuntivite. Hoje fiquei a saber que o Hospital Central recebe diariamente mais de 100 pessoas com este problema da conjuntivite. Esta conjuntivite não é uma conjuntivite, digamos, não digo que seja uma conjuntivite normal, mas daquela que estamos habituados. Não é? Aquela doença, esta parece ser mais grave. A ramele é mais grossa, que sai com o ciclo de sangue. E, acima de tudo, o que é mais preocupante é que o Sistema Nacional de Saúde não tem medicação para esta doença. tem que ser a farmácia, algumas farmácias também, porque nem todas têm, privadas e a medicação é muito cara. E também faço aqui um apelo ao governo para que, de alguma forma, num esforço, se calhar, digamos, daqueles esforços muito grandes que o governo possa fazer de importar pomada para esta doença, porque fiquei a saber ali, muito rapidamente com os médicos, esta conjuntivite é muito agressiva e mesmo sem, por causa dos comentários que foram vindo, que há medicamentos que criam cegueira, não. A própria conjuntivite faz a dilatação das pupilas, que acaba por, de alguma forma, criar esta cegueira momentânea, etc. E, se não tratada, até pode levar à cegueira mesmo. Então, o assunto é grave, muito grave, porque esta doença, esta conjuntivite, esta variante da conjuntivite, é muito agressiva e eu acho que o governo tem que pôr a mão, tem que intervir de alguma forma, porque quem sofre é aquele que não tem condições para ir comprar aquela pomada de 500 mil meticais. Se for uma família inteira a ter conjuntivite numa casa, porque também é altamente contagiosa, não sei quantos 500 meticais vão ser precisos, porque a pomada é muito pequenina e é para mesmo uma pessoa, a utilização de uma pessoa só. Então, é este apelo que eu faço e também a higienização dentro das casas. As pessoas têm que começar, saem para a rua, têm constantemente que estarem a lavar as mãos ou agora começarem a andar com álcool, porque esta conjuntivite é muito agressiva. Obrigado, Ilustre Camilo. Passo agora para o psicólogo Camilo do Ilustre. Saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV, de uma forma bem breve. Qual é o ponto breve que nos traz no dia 2, para passarmos para o nosso tema central? Boa tarde, Maçango. Boa tarde aos meus colegas do painel, também aos telespectadores. É um bom cenário exterior, mas estamos bem confortáveis aqui. Aquelas cadeiras nos deixavam um pouco mais em cima. O meu ponto prévio tem a ver com o julgamento do Manel Shank, que acabou, obviamente, fazendo um link ao que nós já vínhamos falando já desde muito tempo. Houve uma tentativa para que o Manel Shank fosse julgado em Moçambique. Investiram-se recursos humanos e financeiros para que houvesse qualquer chance de ele ser julgado em Moçambique. E agora, depois de tantas tentativas, falhou, ele está nos Estados Unidos da América. E, pelo que nós temos acompanhado, várias notícias indicam que o Manel Shank, na primeira oportunidade que teve de abrir a boca à sua defesa também, terá relatado que ele é inocente e imputa toda a responsabilidade para o presidente da República de Moçambique, o filipinhoso, como quem tenha sido o mandante de todos aqueles processos que acabaram levando o país às dívidas ocultas ou não declaradas, seja qual linguagem a gente queira usar. Bom, acaba sendo um ponto prévio para mim, porque quando nós temos um presidente da República que é mencionado num processo desta magnitude, isto acaba sendo uma vergonha moral muito grande, que, na minha visão, julgo que já é tempo de que o próprio presidente da República, com a sua consciência de honestidade, se existir tal honestidade, apareça publicamente para poder, em sua honra, em defesa da sua honra pessoal, dizer a mais bels moçambicanos, efetivamente, qual terá sido a sua participação nas dívidas ocultas, que tornaram, obviamente, a vida dos moçambicanos o que é hoje. Portanto, é inadmissível ou inconcebível que, depois de tantas menções que o nome dele sofreu nos últimos tempos, ele tenha conseguido se manter em silêncio até hoje e não vir ao público para dizer, olha, isto não é muito comum. Se você olhar um pouco a realidade de outros países, um presidente, quando é acusado, no dia seguinte ele já está a fazer uma conferência de imprensa, já está a falar com a imprensa para poder rebater as acusações. Tomo como exemplo, por exemplo, o Brasil. O presidente Bolsonaro, quando ainda estava no poder, todas as quintas faziam a questão de fazer uma live para poder reagir em torno de todas as calúnias e defamações, realidades e realidades que giravam em torno do seu nome. E, para mim, ainda é um pouco agravante que, até hoje, em Moçambique, nunca tenha existido um jornalista sequer corajoso, não é? Para colocar nesses eventos onde o presidente da República tem passado, o microfone para questionar ao vivo. O que é que ele tem a dizer sobre tudo o quanto tem sido imputado a ele nos últimos tempos? Então, para mim, isto é uma grande vergonha como país, saber que temos um presidente que é mencionado num escândalo financeiro internacional, não é? Que está a gerar em vários tribunais, Londres, aonde, e, simplesmente, cá no nosso solo pátrio, haver um silêncio substancial daqueles de ter o fólico. Portanto, este é um ponto prévio meu que eu acho que, como sambicanos, devemos todos ter um pouco de tristeza quando temos o nosso presidente da República, um símbolo nacional mencionado num escândalo financeiro sem precedentes, e haver este silêncio também abismal. Obrigado, Ilustre Camilo. Obrigado, Dr. Augusto Pelembi, ao Ilustre Camilo da Silva. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos telespectadores conectados ao nosso programa através da nossa página do Facebook, que é o Fred e o Cia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central. E nós passaremos agora para o nosso tema central, que é a nossa democracia está a melhorar ou está a piorar? Começo com o Dr. Augusto Pelembi. Dr., a Guerra dos 16 anos é que introduziu para um estado de direito democrático? Pode-se afirmar que a RENAMU é que trouxe a democracia em Moçambique, tendo em conta que nós estávamos num estado onde só havia um partido único? Bem, sem dúvidas, está claro que a RENAMU, apesar de várias linhas de pensamento que dizem que a Frelimo já estava pronta ou preparada a preparar-se para mudanças profundas na vida política, mas o que estava a acontecer na altura não demonstrava claramente que a Frelimo queria um estado democrático. Porque na criação da Frente da Libertação, temos que lembrar que os três movimentos se uniram com um único objetivo, que era conquistar a independência e, depois da independência, cada movimento criasse o partido e fosse às eleições. Este foi o objetivo que foi usurpado por alguns que tornaram a Frente como um partido depois da independência. É por isso que mataram Rias Simango, o grupo Joana Simeão e vários outros, porque esses tinham na sua essência que, depois da independência, nós temos que entrar em eleições e o melhor ou mais capacitado tinha que dirigir os destinos do país. E isso foi usurpado. Foi isso, na minha opinião, que fez com que a RENAMU existisse e lutasse pela democratização do país. Embora hoje, de forma triste, olhando para aquilo que está a acontecer no país, posso dizer que a RENAMU, pior do que a Frelimo, pode também ser um dos promotores, vai ser um dos promotores da desgraça do país. Pior do que a Frelimo, ou um pouco menor do que a Frelimo, porque a Frelimo é pai da desgraça dos moçambicanos. Agora, a RENAMU, hoje, com essas atitudes... Porque eu me lembro, na saída do Venâncio Mondián, do Manoel de Arraúz para o MDM, para a RENAMU, a RENAMU é que foi convidar o Venâncio Mondián, mesmo sabendo que o Venâncio Mondián era a cabeça de lista do MDM na cidade de Maputo. A RENAMU foi convidar o Manoel de Arraúz, mesmo sabendo que era a cabeça de lista do MDM na Zambésia. Foi convidar o Ricardo Tomás Gentete, mesmo sabendo que era a cabeça de lista. A mim também vieram ter comigo. Vieram ter comigo, na mesma onda, mas eu, graças a Deus, permaneci. Ou seja, eu sinto tristeza porque vi o Manoel a tentar destruir outra oposição. A tentar destruir outra oposição. Nas eleições autárquicas, eu tive o privilégio de acompanhar o Lutero Simango, presidente do MDM, a conversar com o Sufumado para uma coligação. Porque nós sentimos que a vontade popular é que os partidos da oposição se unissem para tirar a frelima do poder. Porque o povo está cansado. São 48 anos que estamos a empurar o Txová Alexandre, a Guedes. Está percebendo? Estamos a empurar com as mãos a Nidásia, o Icoca, é matinho. Está percebendo? A Nidásia é aquele cilindro. Estamos a empurar com os dentes. Estamos a empurar com as mãos. E, infelizmente, o Sufumado negou a pretensão da União para derrubar a frelima do poder. Depois, no momento crucial das eleições, próximas eleições, estamos a assistir uma rename dividida por picuinhas, na minha opinião. Picuinhas. Porque não faz sentido, sabemos que quando há um congresso, se quando depois há um outro. Não faz sentido chegar hoje e não temos dinheiro. Por quê? Porque nós temos que nos organizar. É uma obrigação moral. Daqui a cinco anos vai acontecer e tem que acontecer. Porque se a Renamo hoje está a negar isso, se ser governo, se o Sufumado ser presidente da República, pode chegar a dizer que não há dinheiro para haver eleições. Pode chegar a dizer que não estou preparado. Então, é esse que sonha ser presidente. Tem noções de governabilidade de um país. Não sei se está a perceber. Então, hoje a Renamo, na minha opinião, como cidadão mesmo, vou me eximir de ser político do MDE, mas como cidadão eu sinto que lutou pela democracia, agradecemos sim, mas hoje a Renamo pode se tornar um dos piores do que a Frelima em termos de matar a expectativa, o sonho dos moçambicanos, de se verem livres do regime que está a desgraçar os moçambicanos há 48 anos. Então, no nego, categoricamente a Renamo foi um ator muito importante para a nossa democratização, mas hoje também terá. Doutor, ainda com o Ilustre, nos bastidores é comum ouvirmos que a Renamo não quer governar o país, a Renamo só quer continuar sendo o partido da oposição. O que pensa em torno desses comentários? Bem, em algum momento eu negava essa linha de pensamento, mas hoje olhando para todas as evidências, primeiro aquela evidência que eu disse claramente que a Renamo lutou com o MDM, combateu e está a combater até hoje. Eu me lembro da discussão do DDR na Joaquistana. Nós como MDM dissemos, estão a discutir o futuro do país, estão a discutir o futuro de uma nação. Em 92 assinaram um acordo bilateral, Frelimo e Renamo. Deu errado. Votaram de acabar assinar vários acordos com o Ghebusa, com o Shissano, com o Nus, de forma bilateral, monopartidário. Aliás, bipartidário entre os dois. E nós dissemos, este país é nosso, não é da Frelimo, não é da Renamo, é de todos nós. Tem que se chamar ali para a discussão, a sociedade civil, os partidos destas parlamentares e o MDM que estava no parlamento. Quem mais negou a presença dos partidos da sociedade civil não foi a Frelimo. Para o meu espanto, é a própria Renamo que disse não. Quem lutou fomos nós, quem deve discutir isso somos nós. Mas quando dá problema, quando não pagam, quando não se acertam, o sufumado vem chorar para nós, vem gritar na comunicação social. Mas na hora de discutir não quis a sociedade civil, não quis os extra-parlamentares, não quis o MDM ali. Nós queremos participar porque estão a decidir o nosso futuro, são dois grupos. Não, o país é de todos nós. Vamos sentar todos. Também nós queremos perceber, para quando falar, dizer não, é o Maçã o que falhou, é o doutor aqui que falhou. Porque eu estive presente agora, vocês os dois acertam-se, não estou, mas quando usam, quer a minha opinião. Eu vou pensar, eu não estive, não vi, nem sei o que vocês assinaram. Então, esse é um dos pecados fulcrais que a Renamo está a cometer hoje. E a tendência é continuar a cometer esses erros, porque se achar que é o país da democracia, acha legítimo discutir somente com a Frelimo, sem chamar outras forças vivas da sociedade, que na minha opinião são importantes, porque este país é de todos nós. Obrigado, Ilustre Augusto Pelém. Passo agora para o Ilustre Camilo. Ilustre, comentários também passando para um outro ponto, olhando para os acordos de paz de 1992 e as primeiras eleições de 1994. A sociedade moçambicana estava preparada para a democracia naquela altura? Bom, nós todos temos que estar preparados para aquilo que são as dinâmicas das sociedades. Isso é inegável. Os governos existem para isto, para olhar para aquilo que são as dinâmicas mundiais e, digamos, implementar ou associar aquilo que é sobre governação. Se nós formos recuar e fazermos, como fez o Pelém, uma analogia, digamos, temporal, histórica de Moçambique, vemos que passamos por processos. E isto é disto que estou a falar. E a democracia foi implementada, digamos, num contexto em que, se calhar, precisávamos. Mas é como tudo. O que peca é como é que começa este processo, não é? O relacionamento, como disse aqui o Pelém, entre a Frelim e a Renan, depois dos acordos de paz, não sei o quê. Nós, por exemplo, não sabemos efetivamente o que se acordou em Roma. Depois, desencadeou-se aqui um processo de braço de ferro entre a Frelim e a Renan, voltarem para as matas, voltar para parar com a guerra, continuar na paz. Por isso é que temos muitos acordos de paz. Isto deve-se ao facto de como é que começou este processo. Porque este processo tivesse começado com tudo, as claras, de certeza absoluta, que não havíamos de ter estes retrocessos naquilo que é a nossa história, na nossa curta história da democracia. Agora, entramos para o sistema da democracia. A minha pergunta foi se estávamos preparados ou não. A questão não está preparados. A questão é consciencializarmos do que é isto de democracia. Porque o povo é aquele que põe este sistema a funcionar. Porque este sistema democrático é efetivamente isto por o governo, o povo. O povo é que escolhe aqueles que devem governar. E o povo está aqui, é sacrificado, tem que ir recensear para poder votar. Agora, a questão é se efetivamente, neste nosso curta história da democracia, se efetivamente estamos a executar como deve ser esta questão democrática. Mas nós podemos também olhar para aquilo que são os desenvolvimentos desta democracia. Agora, temos que olhar se este desenvolvimento da democracia, ou esta evolução da democracia em Moçambique, digamos, é favorável para todos, acomoda a todos. Porque mesmo aquela que é a democracia mais velha do mundo, que é a dos Estados Unidos, sofre de alguma forma, em alguns momentos, percalços. Nós vimos nas eleições passadas em que houve evasão, quando o Trump perdeu, houve evasão do povo. Isto o que é? É democracia. Não é democracia. Mas, aqueles que se sentiram injustiçados, porque aqueles que eles apoiavam perdeu, fizeram o que fizeram. Então, nós temos que olhar para o nosso contexto. E, acima de tudo, a democracia, propriamente dita, nunca é exercida plenamente. Digo plenamente, porque não existe um... Quando eu falo plenamente, é no sentido daquilo que foi projetado, não é? Pelo governo e pelos partidos da oposição, etc. Nunca vai ser executada em pleno, enquanto nós vivermos de ajuda externa. Enquanto nós tivermos pessoas que vêm para Moçambique ajudar, e, acima de tudo, afinal de contas, não vêm só ajudar. Vêm também implementar aquilo que são as suas políticas externas. Controlar países como Moçambique. Controlar os governos como Moçambique. Temos exemplos aqui em África de governos que foram controlados através destas organizações de ajuda e de fomento monetário, etc. Em que a própria democracia esteve em risco. Porque os próprios governos ficam reféns. Agora, nós temos que olhar efetivamente o que é que nós queremos de Moçambique. Se queremos continuar reféns de políticas externas, de países externos, que vêm de alguma forma de boa fé, e quando vamos olhar a fatura é muito alta, e não podemos implementar aquilo que efetivamente nós queremos, torna-se complicado. Porque, eu estou a falar, fiz assim, uma mistura, mas falando em duas vertentes. No sentido de que houve uma evolução. Nós temos que olhar que, democraticamente, houve uma evolução. Se nós olharmos para essa questão da descentralização e da descontração da governação, há uma evolução para aquilo que é a nossa democracia. Agora, se essa evolução é aquilo que nós pretendíamos, essa é outra questão. Como é que ela é implementada, também é outra questão. O Pelemba acabou por singir-se, basicamente, naquilo que são os conflitos partidários, etc. A democracia não é só isso. A democracia não é só isso. Não estou a dizer que isso não tem que vir aqui à tona. Tem que vir à tona. Mas não é só isso. E os partidos políticos têm um papel importante naquilo que é a democracia que nós queremos para o nosso país. Porque os próprios partidos políticos também se comprometem, e acabam por meter as mãos pelos pés e não fazer efetivamente aquilo que lhes compete em termos democráticos. Hoje podem apontar o dedo para o Cafralimo. Claro, o partido no poder tem que fazer o juiz e puxar a sardinha à sua brasa neste processo democrático. Por isso é que muita gente aponta o dedo para o Partido de Fralimo. No sentido de que o Partido de Fralimo impõe. Sim, impõe. Porque tem a faca do queijo na mão. qualquer partido político que tiver a faca do queijo na mão vai impor aquilo que lhes acomoda em termos de governação. E vai querer sempre impor as suas condições. Então, isto é democracia? Será que isto é democracia? É até certo ponto. Porque cada um tem que olhar para aquilo que pretende. em termos de governação, para poder salvaguardar os seus interesses. Agora, temos que olhar, isso depois chama, as pessoas vão questionar, mas o Partido de Fralimo puxa a sardinha à sua brasa, continua no poder? Sim, continua. Podemos questionar o sistema de governação. Como é que o Partido de Fralimo está a governar? Isso é só um dos 500. Se está a governar bem, se não está a governar bem, como é que as coisas têm que ser feitas? Isso é um dos 500. Mas o processo democrático, a essência da democracia, dessa questão do processo democrático, está lá instalado. Por isso é que nós temos eleições. Desde 1994, temos eleições em Moçambique. Começámos com as eleições presidenciais e depois fomos para aquilo que é descentralização, para as eleições municipais. Agora, temos que questionar se efetivamente este processo democrático está a ser, está a trazer frutos para o nosso país. Isto estou a falar no sistema de governação. Está a trazer frutos. É isto que o povo quer, efetivamente? Só para terminar com o seu fim de pensamento, Olhando para o partido RENAM, agora, tendo em conta todo o cenário, será que pode-se afirmar que é um país, ou melhor, é um partido que é pela democracia? Bom, a RENAM fez o que fez e tem um papel importante neste processo da implementação da democracia em Moçambique. Não podemos negar, porque, efetivamente, foi a RENAM e a Frelimo que assinaram o acordo e começaram a implementar a questão do multipartidarismo em Moçambique. Infelizmente, muitos partidos apareceram e desapareceram do mapa do cenário político moçambicano e restam, efetivamente, assim, partidos ativos, três, não é? Que têm assento parlamentar, têm assento parlamentar. Agora, a RENAM, se é democrata, eu acho que a RENAM é um partido órfão, não é? Desde que, em 2018, morreu o Afonso de Lha Cama, a RENAM tem se ressentido desta morte, muito acentuada, porque o presidente Afonso de Lha Cama era a pessoa que, mesmo com as limitações que tinha, lutava pelo carisma que ele tinha, conseguia impor ao povo moçambicano aquilo que, efetivamente, se pretendia para Moçambique, não é? E lutava para a questão daquilo que eu... Por isso é que eu estou a dizer, era bom que o acordo de paz fiesse ao público e nós tivéssemos conhecimento, porque, na altura que o Afonso de Lha Cama estava vivo, ele, muitas das vezes, recolhia-se para a selva, para o mato, para reivindicar algum ponto do acordo de paz, não é? E depois, quando decidia, ele já aparecia, quando decidia, recolhia. Então, estas coisas, quer dizer, reivindicavam o acordo de paz e esta questão da democracia, da forma que ele reivindicava e conseguia, de alguma forma, os seus intentos, bem ou mal, mas eu acho que não é isto que o povo moçambicano pretende ou pretendia. O povo moçambicano pretendia muito mais. era perceber, já, ok, vamos implementar a democracia, como? Como é que chegámos até aqui? E não acontecia. E hoje, dentro da Renan, e para voltar à sua questão, eu disse que eles ressentem-se desta perda, e a Renan está órfão, e não há de encontrar, não vejo, não vislumbro, alguém com o carisma do presidente da Cama para poder reivindicar o que quer que seja neste âmbito da democracia, porque, dentro da Renan, hoje, já não encontramos um processo democrático. Se eles se intitulam o pai da democracia, deviam, por si próprios, em questões internas, mostrar a todos como funciona um sistema democrático. O que é isto? Democracia. E, efetivamente, não é isto que nós vemos dentro da Renan, e acabamos por culminar com aquilo que todos nós sabemos, esta, digamos, saída, processos saídos dentro da Renan para fora, e recorrer-se a tribunais. Agora, não sei com que legitimidade um partido como este, que não pauta pela democracia, ou é forçado a seguir a democracia com estes processos todos que a gente sabe, tem a legitimidade de sair e falar da democracia nacional. Então, não vislumbro isto em tanto como um partido capaz de poder fazer face ou mostrar ao povo moçambicano o que é isto de democracia. Obrigado, ilustre. Camilo, passa agora para... Mas, eu queria... Camilo, desculpe, doutor. O Camilo disse que eu fugi muito do... Mas é que a primeira questão que me colocou foi do pai da democracia. Então, eu tinha que girar em torno da questão que foi me colocada. Mas também queria acrescentar uma coisa que me fugiu. sobre o cenário político, principalmente da RENAMU. Eu, por esses dias, tivemos um debate público, porque a RENAMU ganhou eleições. Vou falar da Matola, que eu também fui um dos concorrentes. E nós, como MDM, fomos os primeiros, porque nós temos uma contagem paralela e tínhamos 98% a 97% dos editais e nós já conseguimos ver que a RENAMU havia ganho eleições na Matola. E, por acaso, a RENAMU veio, porque não tinha alguns editais em algumas escolas, veio pedir a MDM. E nós demos. Para mim, é surpresa. Quando eu digo que muitas das vezes a RENAMU sai a degladear com outra oposição, o deputado Luchanga veio na televisão a dizer que o MDM é que ele prejudicou na Matola. Mas nós é que fomos os primeiros a declarar a RENAMU vitirosa. Nós é que demos os editais que a RENAMU não tinha algumas escolas para provar que ganhou eleições. Ou seja, eu percebi que a RENAMU, para fugir de não governar, não lutar para legitimar a sua vitória, tentou procurar culpados, que é o MDM, diz que é o MDM. E eu, às vezes, me questiono. O que mais nós íamos fazer? Nós saímos a declarar a RENAMU vitirosa. Nós entregamos editais. Fomos ao tribunal, ganhamos para que houvesse recontagem. E o tribunal constitucional nos respeitou isso. A RENAMU também meteu o mesmo processo e perdeu. E nós ganhamos. Só o conselho constitucional que nos respeitou. Foi só o conselho constitucional, os membros da RENAMU, no conselho constitucional, os membros, os juízes pertencentes a RENAMU, é que legitimaram a vitória da Frelimo. O MDM não está lá. Mas a RENAMU veio justificar que perdeu a Matola por causa do MDM. A desculpa do mau pagador. E nós, o MDM, em nenhum momento já viemos culpar a RENAMU. Se nós perdermos, é por culpa própria. Se nós ganhamos, é por culpa própria também. E nós sentimos que a vontade popular, até hoje continua, é a união de forças. É a união da massa pensante, dos jovens, num único objetivo que é tirar a Frelimo do poder. Doutor, ainda com o seu fim de pensamento, nas eleições autárquicas de 2018, também se culpou o partido do MDM. E veja, vou-vos contar uma história. Eu desafio a consultar isso que eu vou falar. Na tomada de posse desta nova legislatura municipal, a Frelimo tem 37 membros na Assembleia Municipal. O MDM 3, a RENAMU 32. Houve candidatura do presidente da Assembleia, quem ia ser presidente da Assembleia, o vice-presidente, o secretário. Para o meu espanto, nós, do MDM, não pusemos candidatos. Não quisemos candidatar-se à presidência, nem à vice, nem à secretária. Nós votamos nulo. Três votos do MDM. A RENAMU teve 31 votos, tem 32 membros, 31 votos. A Frelimo teve 38 votos e teve 37 membros. Ou seja, um membro, é lógico, se você tem 32 votos, o teu membro foi votado com 31, quer dizer, estão ali 32, mas estiveste 31. E a Frelimo tem 37, teve 38. Nesta, eu estive presente. Não ouvi dizer, eu estava lá. Eu estive lá. Está bom. O RENAMU, através do Antônio Mochanga, diz que o MDM, na Assembleia Municipal, da legislação passada, naquele dia, é alguém do MDM. Mas nós demos orientação aos nossos membros, os dois que estavam lá, depois de votar, terão fotografias. E nós temos as fotografias. Nós temos a fotografia das pessoas que votaram. Nós temos. Mandamos tirar foto. Votou tirar foto. Para provar. Agora, será que não é a mesma pessoa? Será que não é a mesma pessoa? Mas você diz que tirar fotografia é democracia? Não. Nós queremos segurança. Fiz uma pergunta, RENAMU. Os teus membros têm que tirar fotografia para provar que votaram. Não é isso? São problemas internos nossos. E depois, agora. Eu questiono. Antônio Mochanga ganhou eleições. Em 2018 também. Mas ia tomar posse na Assembleia Municipal. Não estava... A Assembleia Municipal não se discute o presidente do município. Discute-se o presidente da Assembleia. Está bom, ainda que não houvesse essa fraude. RENAMU ia ser presidente da Assembleia. Não presidente do município. Então, não pode vir aqui enganar as pessoas que... Ainda que aquela pessoa que não se sabe de quem é, que votou pela Frelimo naquele dia, não sabe quem é. Ainda que votasse, a oposição tinha maioria. Tinha maioria na Assembleia. Não no Conselho Municipal. Ou seja, ele não seria presidente do município. Ia ter presidência da Assembleia Municipal. Então, ele não pode jogar aqui. Dizer que não governou por causa do MDM. Isso é desculpa de mau pagador. E eu, honestamente, honestamente, e acho isso falta de respeito. Porque chegar aqui, acusar sem provas, falácia, é tentar esconder o solo com a pineira dos problemas que você tem. Porque é o próprio António Mochão que até prometeu criar governos paralelos. Não, se não eu não governar, eu vou criar governos. Está onde o governo paralelo? Se fôssemos nós a reclamar isso, a dizer que ele também não... Mas nós não estamos para isso. A nossa preocupação é tirar o partido do Camilo. O partido do Frelimo é que tem que sair aqui. Nós temos que tirar a Frelimo. Para o povo ser feliz neste país, a Frelimo tem que sair. Núncio desgraçou esse país. O pior presidente desse país. E nós temos que tirar ele. Temos que tirar eles. Esse é o nosso objetivo. O meu problema não é com a Renan, não é com o PDD. O meu problema é com a Frelimo. A Frelimo tem que sair do poder. O problema do ilustre é o Augusto de Pelem. Antes de conferir o nosso primeiro intervalo, vou passar agora para o doutor Cremilto. Doutor, comentários em torno dos pontos levantados. Em algum momento a Renan critica a Frelimo. Diz que a Frelimo é um partido que não queria democracia nem eleições. Como é que olha para isso, também tendo em conta o cenário atual? Ouvimos recentemente generais que reclamavam em torno de pagamento de valores e hoje estão a apoiar o presidente do partido. Há várias narrativas de que o Venanço não pode concorrer, não tem condições para ser o candidato. Em contrapartida, ouvimos o Akub Simbina dizer que o Venanço é espião da Frelimo. E fazendo um aponte com a carta do Manuel do Araújo. Muito bem, obrigado. Primeiro, quero concordar com alguns pontos que aqui foram levantados. Nós estamos num país em que temos um grupo que é pai da liberdade, não é? E por ser pai da liberdade, se sente no direito de fazer e desfazer, porque trouxe, obviamente, a liberdade a este país. Tornou-nos um país independente. E este grupo até criou alguns movimentos, o JM, a Klin hoje que estava em debate, depois vamos comentar a respeito disso, o MMM, tantos grupos exclusivistas para certificar que realmente eles estão em pleno direito de fazer e desfazer. E uma anticópia atual deste movimento é a Renamo, que não é pai da liberdade como tal, mas sente-se o pai da democracia. E por via disso, tem a intenção, ou melhor, a compreensão de que, por ter sido o partido que trouxe, lutou pela democracia, tem a liberdade de sentar a mesa junto com o libertador para decidir o que estes dois movimentos acham que é relevante para o país. Eu acho que este é um grande problema para o futuro, pode hoje não ser um problema, porque se você notar um pouco a história do país, boa parte das negociações da Constituição da República, lei eleitoral, foram feitas de forma bem de dualidade entre o Frelimo e o MD e, desculpa, já e a Renamo. Isto pode criar alguns constrangimentos, porque se um dia surgir também um Pelembe, não é? Achar uma pistola aqui na África do Sul, começar a entrar no mato, teremos que voltar novamente, sentar, fazer uma nova negociação. Então, eu acho que essa privatização da democracia no país pode ser daqui a pouco um grande problema para nós. O fato de termos um problema sério do país relacionado com a segurança, etc., depois convidar-se apenas a Renamo e o Frelimo para sentar e excluir outros partidos, outros movimentos sociais que também fazem parte desse país, pode ser um grande problema que teremos que resolver futuramente. Mas pronto, indo para a questão que coloca muito rapidamente aqui, eu acho que nós temos um problema muito sério, que nós todos temos que, de alguma forma, concordar. Eu acho que o problema da Renamo, esta Renamo atual, não é só não querer governar, é que não tem um plano para o país. Não sei se tu consegues te imaginar o presidente Usof Momado como presidente da República de Moçambique, não é? Ter que assumir a diplomacia, a economia do país, entre outras áreas. Não que ele seja a pessoa que deve ser, obviamente, o indicado a fazer todas as coisas. A ideia de um líder não é essa. Mas, olhando a postura atual do presidente da Renamo, que até frita os seus para poder se dar bem na fita, por exemplo, dizer, Renamo não tem dinheiro, o portavoz vai dizer uma coisa e ele diz que eu não lhe mandei. Quer dizer, frita o outro para ele poder sair bem na fita. Então, se você olha para essa postura deste cidadão, automaticamente você percebe que não há um plano específico que ele tem para poder governar o país. E se ele pudesse, de alguma forma, subir ao poder. Nós estamos numa situação que o país precisa de união. E eu não vejo a figura do Usof Momado com capacidade de unificar o país, porque no partido a coisa que ele mais faz é criar grupinhos. Tem um grupo de ex-combatentes aqui, tem um grupo daqueles. Quer dizer, esses grupinhos é justamente aquilo que o país não precisa hoje. Então, justamente por causa disso, não vejo a Renamo atual na sua configuração estrutural como uma alternativa para poder governar o país. Então, fora de não ter um programa específico para isso. Mas eu dizia que esta é uma anticópia da FRELIM. Veja aqui, o que está acontecendo na FRELIM hoje é quase a mesma coisa. O debate político em relação à sucessão do que o presidente tinha, assim, assemelha-se ao debate que está a acontecer também na RENAM. Hoje mesmo, na reunião da... Sim. Quando um dos quadros da RENAM queria, ou melhor, da FRELIM, um combatente da luta armada queria, obviamente, expressar sobre a questão do silêncio eminente da FRELIM para eleger o candidato que irá pelejar para as presidenciais. Houve um alvoroço intenso até correr-se para desligar-se câmera, porque não pode-se ouvir o discurso daquele que quer, obviamente, dizer alguma coisa a respeito disso. E pior que isso, o presidente da República de Moçambique, presidente da FRELIM, sai e diz que ele, na visão dele, não vê motivos para se fazer atos eleitorais, porque é gasto de dinheiro. Olha, esse é um discurso antidemocrático, porque é através desses atos eleitorais que ele conseguiu, obviamente, chegar à presidência do quê? Da República. Então, quando é um presidente da República que diz, não vê os motivos, porque é um gasto. E fala-se nessa perspectiva, no momento em que estão sem intensificar, vamos lá, os conflitos em Cabo Delgado. Então, o que faz-me pensar qual é a ponte que o presidente da República queria fazer ao fazer menção à desnecessidade, vamos assim dizer, da realização de atos eleitorais que irão culminar com a votação, com a guerra que está em Cabo Delgado. Olha, isso é um problema muito sério. Portanto, na minha visão, o que está a acontecer neste momento é que a nossa democracia está doentia, está num estado patológico muito grave. E mais que isso, quando nós falamos da democracia, temos que olhar efetivamente o povo como aquele que tem o poder, não é? Mas delega, obviamente, este poder a alguns órgãos, uma vez que não podemos todos ir caber naquela sala da Assembleia da República para desenhar leis. Então, nós delegamos algumas pessoas. Agora, olha um pouco para aquilo que é a representatividade deste povo. Se eu perguntar ao ilustre Maçango, qual é o seu deputado do seu círculo eleitoral? Conhece ele? Muitos não conhecem. Qual é o deputado que representa o seu círculo eleitoral? Para poder falar sobre você. Na Assembleia da República, o que você tem é um conjunto, não é? De cidadãos que, mandato, pós-mandato, alguns já têm até um mandato visto, alício lá, que, no fundo, não conhecem a realidade do país, nunca sequer já desenharam um projeto de lei. Então, essas pessoas, de alguma forma, não representam o povo, uma vez que também nem sequer conhecemos. A forma como a nossa estrutura eleitoral foi desenhada, não pode, em algum momento, representar realmente os assentos da população. Nós não somos representados, nem pela Assembleia da República e em tantos outros órgãos do Estado que nós podemos aqui fazer menção. Portanto, isto faz-me chegar à plena conclusão de que, pés embora nós tenhamos conquistado esta democracia, mas, no que diz respeito a um Estado de Direito Democrático de verdade, nós ainda estamos num Estado doentio, patológico, que, cada vez mais que nós avançamos, em vez de evoluir, nós estamos a regredir. Sim, estamos a regredir. Só para fechar, para conferirmos o nosso intervalo, possíveis soluções. Qual seria a sua proposta para passarmos para outros tais? Para mim, a primeira proposta que eu vou trazer em relação a este ponto em particular, são várias propostas que eu devo trazer aqui. A primeira delas é trabalhar realmente para que nós possamos ter eleições de verdade. Que nós, eleições, é o nosso bebê. Não pode vir alguém de fora investir nas nossas eleições. Nós, como sambicanos, devemos criar condições, ao longo dos cinco anos, para que possamos ter dinheiro suficiente para realizar as nossas próprias eleições. Porque, se tem alguém de fora que mete dinheiro para a nossa soberania, isto é um gravíssimo problema. Então, temos que ter dinheiro para isso. Segunda coisa, eu acho que o sistema, por exemplo, de listas, agora nós vamos para as eleições, o sistema de listas em que os deputados são eleitos numa lista única em que você não sabe qual é o circo eleitoral de quem. A pessoa nunca fez uma campanha como deputado para dizer qual é a proposta de lei que ele vai trazer para o seu circo eleitoral. Então, eu acho também que esse sistema está um pouco falho. E, não obstante, ainda sobre esse aspecto da nossa democracia, há alguns órgãos que nós elegemos para que possam ir à frente daquilo que são os anseios da população, que são desfuncionais. Como, por exemplo, essa descentralização que nós trouxemos. Tem a figura do governador da província, depois tem o secretário do Estado, que, definitivamente, é mais um gasto, é mais um encargo para o Estado. Em linhas gerais, ele não tem absolutamente nenhum papel significativo naquilo que é o nosso desenvolvimento. Portanto, nós tínhamos que, definitivamente, acabar com isso. E, para terminar esta minha fala, em relação ao ponto anterior que eu colocava das eleições, veja só, como é que nós podemos falar da democracia, na verdadeira democracia de verdade. No momento em que está decorrer agora o processo de reciclamento eleitoral, que o Presidente da República compreende que não é relevante, não podíamos gastar dinheiro com isso. E, por via disso, até hoje, não há budget para que haja uma fiscalização. Os Pelembes e o seu partido não podem ter condições para mandar os seus delegados para poderem fiscalizar. Como é que o Pelemb vai aceitar um resultado eleitoral, cujo ele não teve uma participação ativa desde a sua elaboração até a sua consumação. Então, nós estamos ainda a brincar com esta fala de que somos um país democrático. No fundo, nós somos. E, para chancelar ainda sobre isso, nós já temos a ideia de que, olha, nós ainda somos... Não sei se você já encontrou alguém que comete o pecado. Você é realmente um pecado religioso. Ele comete um pecado e ele diz, não, eu sou um bebê espiritual, então, sinto-me na legitimidade de continuar, ou melhor, de cometer este pecado, porque eu ainda sou um bebê espiritual. Então, nós achamos que o fato de sermos um país com pouquíssimos anos de independência, não é? Temos a legitimidade para cometer gravíssimos erros, porque a nossa democracia ainda é bebê. Mas nós não somos tão bebê assim. Estamos num momento que deveríamos ter ganhado alguma maturidade, não é? Como país, para que esse tipo de erros que são cometidos anos por anos, pudessem ser evitados. Portanto, eu acho que ainda estamos num estado caótico, catastrófico, doentio, ou melhor, extremamente patológico, como um povo democrático. Obrigado, ilustre. Obrigado, doutor Camilo Augusto Pelé. Vamos conferir um breve intervalo e voltaremos com os comentários. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fredio Cia Show. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Estão a pedir para abrir as linhas. Veremos na segunda parte do nosso programa. Temos aqui o comentário do Altino. Boa tarde, ligadinho ao programa a partir de Inapula. O programa está top. Gosto muito deste debate que fala sobre a situação do nosso país. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GTV e TVK. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no Piscar do Olho. Com o único dinheiro que te resta até o final do mês, decides comprar frango para toda a família. Abastece o teu carro para chegar ao takeaway. Pagas pelo frango. Finalmente chegas a casa e minutos depois. O teu precioso frango, afinal, são apenas ossos. Ou poupas tempo e pagas pelo telemóvel através do aplicativo MyGoTV no conforto de tua casa, que vai deixar toda a família feliz um mês inteiro. Entretenimento com o maior custo e benefício. É só com a BoTV. GoTV. Checa lá. Não perca esta quinta-feira, quando forem pontualmente a 21 horas, à estreia do programa Especial Reportagem. Iremos abordar casos de acidentes rodoviários que culminaram com a aputação de membros inferiores de cidadãos. Do nada, num piscar do olho, que nem eu nem sei como dizer. Então, se eu ouvi, já estava no chão, fui atropelada. Quando eu não entender, foi corda de prioridade. Eu mesmo, depois de sofrer o acidente, eu mesmo descobri antes de todos, porque saíram todos, eu fiquei sozinho no carro. Eu até pedi para que as pessoas me tirassem do carro. As pessoas ali negaram. Especial Reportagem. A não perder, aqui na tua TV. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TVCAP, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo, através da nossa página do Facebook, que é o Fred José Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, que tem como tema a nossa democracia está a melhorar ou está a piorar. Em diálogo nós recebemos o psicólogo Cremildo, recebemos o doutor Augusto Pelem, também recebemos o analista político Camilo da Silva. Volto agora com o ilustre Camilo da Silva. antes de conferirmos o nosso intervalo, levantou a mão. Também pode aproveitar e responder a seguinte questão. As nossas instituições são democráticas ou são fortes? Mas eu queria achar, em jeito de provocação, lá no Acline, há uma galinha que cortaram a cabeça, mas ela está a insistir. E aí ela está a negar de morrer, há uma galinha lá no Acline. Ele já entendeu, ele já entendeu. Há uma galinha que cortaram a cabeça, mas ela está a insistir. Aí ela com folha. Mas já tem que morrer. O país não pode estar refém de um punhado. Eu acho que o ilustre Camilo não vai falar por causa da disciplina. Tudo é a parte da área. Não, nem é por aí. É que eu nem sei o que está acontecendo. O problema é que tudo que eu for a falar agora aqui vai ser no campo da especulação. Mas no final do dia, amanhã podemos estar sentados aqui, bem acomodados, estar a falar porque o carnal já terá terminado. Tá bom. Eu vou lhe mandar algumas mais informações aí. Ah, sim. Não tem WhatsApp para ter alguma propriedade, talvez, para comentar a respeito disso. Quando o mais velho, vimos nas televisões, o mais velho a dizer, epa, nós não viemos discutir outra coisa, não a sua associação, senhor Felipe Jacinto Gilson. Só que ele já sabe que já terminou o seu reinado, mas ele ainda está a insistir com os últimos cartuchos. Excelente, acho que tu acompanhaste o desenvolvimento político nesta semana toda. Viste um movimento muito grande, avassalador, que o Samuel Marcelo Júnior entrepôs em vários órgãos de comunicação social, acima de tudo, imprensa escrita. Ganhou muita, muita, houve muita leitura, mas acho que nunca houve tanta leitura como esta semana, porque tudo vinha em tabloides, em jornais, etc. Esta questão da associação já foi, no meu entender, uma provocação. Esta questão do Samuel Marcelo Júnior foi um forcing, não é? Através da imprensa, este quarto poder, foi um forcing para que culminasse dentro da reunião dos órgãos sociais do partido, esta questão de discutir-se o perfil. Se for Javier, houve uma reação dentro do próprio partido. Infelizmente, a OJM acho que não teve acesso a esta avalanche da imprensa escrita e pronunciou-se como pronunciou-se. A OJM já veio a falar de um perfil. Já tinha dito que era um perfil, um candidato do povo, para o povo. Falou-se de um candidato mercantil. Sim, mercantil. É o que queria... Não quer um candidato mercantil estiloso. Acho que foi esse o termo. Vaidoso. Vaidoso, ok. Não sei se está percebendo. E agora vem a Aclin a dizer que, efetivamente, dentro da Aclin, na reunião da Aclin de hoje, queria-se discutir a questão da sucessão e não outros pontos, porque existem outras reuniões em que a Aclin pode discutir essa questão. Eu acho que é legítimo. Isto é que é democracia. Isto é que mostra que existe dentro do partido forças vivas que possam discutir de alguma forma, até em termos de gozo, como tu dizes, e faz esta questão da sucessão. Isto é que é, efetivamente, a festa da democracia, não é? Agora, voltando ao seu tema... Sim, sim, voltando ao tema. Serviu de estar rindo. Eu estou aí porque vejo o Camilo numa saia bem justa. Ele quer soltar algumas palavras que possam... Comprometer. Na verdade, a OJM não reagiu porque ainda não foi entregue as linhas. A OJM não tem vida própria. Tem que sempre receber algumas linhas de como é que cada um tem que se comportar nas redes sociais. Eu acho que, depois do dia de hoje, vão aparecer... Não, já houve a reunião da OJM. Eu estou a dizer porque a primeira reunião de órgãos sociais, antes do Comitê Central... Nós temos três órgãos sociais antes da reunião do Comitê Central. Não houve uma reunião... 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 Não, eu quero dizer... Aquele cafezinho vosso que costumam tomar. Não. Falo do G20, por exemplo, que ainda não tem linhas de base para... Aquele meio do... O que eu vou tentar dizer é que, antes do Comitê Central, há reunião dos órgãos sociais. A OJM pronunciou-se em relação ao candidato. Não sei se tivesse acesso. Tive, sim, acesso. A OJM pronunciou-se na reunião que eles tiveram, que precede ou antecede à reunião do Comitê Central. Depois foi a OMM. Hoje é clima. Amanhã há Comitê Central. Amanhã e depois de amanhã. O que eu quero dizer é que cada um desses órgãos sociais do Partido de Freirelim pronunciou-se em relação ao candidato que pretende que seja chancelado no Comitê Central. Agora, é isso que eu estou tentando dizer. Mas há uma coisa que eu penso como cidadão. Nós, como moçambicanos, como cidadãos, a nossa maior preocupação não é nos fazer 10, 20, 100 mandatos. Se ele resolvesse o meu problema, se eu saísse daqui, fosse para casa num COBE, sem nadar, eu pagar taxa de lixo e ter onde colocar o lixo, o meu filho terminar a escola e ter emprego, eu ir à baixa e ver aquela juventude com emprego, com oportunidade de emprego, ter um sistema de saúde organizado, ter escola, sistema da educação com qualidade. Nós estaremos aqui a discutir se ele poderia fazer 100 mandatos, se a nossa vida tivesse qualidade. Não sei se você está entendendo, doutor Camilo. Eu não estou contra a pessoa do Felipe Nunes. Eu estou contra a governação dele, de 2015 para cá. O nosso estilo de vida piorou. Piorou. Por que que eu vou querer que ele continue como presidente se a minha vida, a vida da minha família, o futuro dos meus filhos está em perigo? Eu não condeno o Oscar Monteiro, não condeno quem insiste pela sucessão dele, porque ele não trouxe nada de novo para nós. Não mudou a nossa vida. Um dirigente tem que mudar o país. Veja, há uma situação caricata no Egipto. O presidente do Egipto está fazendo o terceiro mandato e ninguém está a reclamar. Porque o atual presidente do Egipto fez mais ou dez vezes mais do que todos os presidentes estiveram lá. Daqui a dez, cinco anos, o Egipto pode se tornar um Dubai. Então, o povo está satisfeito, independente da oposição ou não oposição. As pessoas querem ter um sistema de transporte com qualidade, sistema de saúde com qualidade. de saber que o meu filho, que é o sacrifício por criança estudar hoje, vai terminar a faculdade. Eu estou a investir para ele ter um bom emprego. É o que não está a acontecer. É por isso que eu vou reclamar, Camilo. Vou insultar o teu partido até eu morrer, enquanto você não resolver os nossos problemas. Agora, ilustra alguns. É onde está o problema. O fato é que a Frelimo já não está mais em condições de resolver os nossos problemas. A oportunidade que teve para o fazer afundou cada vez mais o país. Aliás, eu acho que até a intenção do Samito, eu ia vendo o termômetro social, não é? Vejo que há muitos que consideram o Samito como uma alternativa para a Frelimo. E eu gostaria mesmo que nós parássemos nessa abordagem dele ser uma alternativa para a Frelimo, não para o país. E eu justifico porque o problema da Frelimo é estrutural, é como um câncer. Primeiro, a Frelimo precisa de uma cirurgia para remover o tumor. Então, eles devem ter um tempo, não é? De um intervalo maior, fora, para se reestruturar-se como um partido. Organizar-se. Porque, mesmo que o Samito possa haver, por exemplo, a vencer as eleições, num partido tão doentio, de negociatas, de boladas, de inhunguistas, como a Frelimo, ele não vai absolutamente mudar nada neste país. Então, a Frelimo precisa de um Samito, sim, porque o Samito quase é um dos poucos que saiu quanto às eleições para reclamar que deveriam dar ao povo, que é do povo. É um dos poucos que, na minha visão, diferente de todos os nomes que têm passado e que já tiveram oportunidades no próprio governo, não fizeram absolutamente nada. O Samito é um dos poucos que demonstra alguma maturidade, alguma pujança para poder, até vi, na leitura que eu fiz, que ele faz uma promessa bem implícita de que, se ele, de alguma forma, entrar na Frelimo como cabeça principal, as pessoas que foram destruindo a Frelimo e o país terão que ser responsabilizadas pelos seus atos. Então, nós precisamos de alguém que aponta o dedo de forma concreta para o próprio partido Frelimo. Porque, de uma coisa, temos que ter a certeza. Nós não vamos tirar a Frelimo da equação deste país. De tal sorte que não podemos tirar a RENAM, nem o MDM. Nós precisamos desses movimentos todos. Porque, se nós tirarmos a Frelimo, nós matamos a democracia. Precisamos da Frelimo. Mas a Frelimo deve sair do lugar da posição para a oposição, para que ela possa se reestruturar, possa pensar no que ela quer. Porque a Frelimo, agora, está como aquele jovem tóxico-dependente. Não está a se ensinar bem. Está em efeito de delírios e alucinações. Precisa de se encontrar, achar a sua identidade. E só depois disso é que pode voltar a ter um debate consciente com as pessoas para poder fazer uma governação mais assertiva. Então, o que eu ia dizer a respeito disso? É bom que os membros da Frelimo possam acarinhar o Samito para que ele possa trazer as reformas necessárias dentro do partido. Pese embora, não é? Eu até acho que o Samito é o VM-7 da Frelimo agora. É o VM-7 da Frelimo agora. Não é? Porque ele terá que passar, obviamente, pelas mesmas represálias. Eu não acredito que os... Só queria fazer um parênteses. Só um segundo... Não faz esse tipo de comparação. Só um segundo só. Vou justificar porque estou a fazer essa comparação. Sim, sim, doutor. Eu não quero acreditar que o Samito vai ter de mão beijada, não é? Assim se diz. A possibilidade dele poder ser um candidato. Não acredito que isso vai acontecer. Eu vejo um Samito que, se tiver um pouco de coragem, também terá que recorrer às instituições de justiça para se vincar os seus direitos como membro para poder concorrer aos órgãos do partido. Esta é a minha visão. Portanto, digo que é o VM-7 do partido do Frelimo porque, pela primeira vez também na história do país, é a primeiríssima vez que passou aquela opção que alguém da Frelimo, de forma unilateral, independente, ele sai dizendo que também quer ser candidato. Pelo que eu sei, o secretário até do próprio partido diz que ninguém deve querer. É necessário que nós queiramos que você se queira para você se querer. Então, o Samito é o primeiro a se querer. E pelas reações que nós estamos a ver, a porta-voz do partido do Frelimo disse que não tinha conhecimento e também até as reações da Omer. Eu acho que tem uma projeção, não é? Para dizer que ele é um... Aquelas falas eu acho que estão bem direcionadas. O que quer dizer que é preciso que tenha Samitos e os VM-7 no país para que os partidos possam parar de ser uma propriedade privada. Não podem discutir assuntos que mexem com a nação de forma muito privada. Então, por isso, Camilo, que eu fazia essa comparação, porque eu não sou profeta, mas a minha previsão é que o Samito terá que passar pelos mesmos obstáculos, mesmos empecilhos que o VM-7 está passando na RENAM para conseguir ter o direito, no mínimo, de estar entre os três que serão eleitos como candidatos à presidência da Frelimo e da República. Obrigado, Luiz. Passo agora para o Dr. Camilo. Dr., comentar em torno dos pontos levantados aqui. Também, em algum momento, o psicólogo destacou que o Samito é o Vinácio Mundiano da Frelimo. Que relações nós podemos tirar disso? Também, respondendo a uma questão de um telespectador, que diz o seguinte. Aqui, fingem ser democráticos para os europeus no zangar. Isso é da Frelimo e de mais nada. Bom, eu ia só para começar da deixa aqui do Cremeldo. É questão, acho que estás ultrapassado. O Samora sempre fez... Oposição interna. Oposição interna. Sim. Não é hoje, pela primeira vez, como tu intitulas. Então, estás ultrapassado. Não, falo de candidatar-se. Não, não, de oposição interna. Candidatar-se. Fiz menção... Deixa-me falar-se. Deixa-me falar-se. Obrigado. Candidatar-se. O Samora candidatou-se por iniciativa própria para o município de Maputo. Não foi indicado. Se estás lembrado, não sei se ainda estava na arena política. Então, não é a primeira vez. Já passam cinco anos. Então, nós temos que perceber a história. Então, não é só trazer as coisas por emoção. Não é? Por isso que eu gostava de te dizer. Não faz essa comparação. Porque, contrariamente ao Venasco, e aquilo que tu intitulas disciplina partidária, que eu sempre vinculo aqui. O Samora sempre teve isso. E fez uma luta interna. Para chamar a consciência interna. Criar esta revolução interna dentro do Partido Frelimo. Para que deixe de haver este tipo de, digamos, atitudes e comportamentos dentro do Partido Frelimo. E a questão não é ele ser o candidato ou não. Ele já se predispôs. Isso é que é importante. Ele foi à CLIN, na reunião com os descendentes dos combatentes. E eles queriam um candidato. Eles querem propor um candidato. E o Samora predispôs-se. Eu estou pronto para isso. Agora, cabe o Partido, dentro daquilo que são as filosofias e as políticas dentro do Partido, acolher isto. Não é? Não é uma questão de guerra ou luta. Magugo. Vamos usar já como Venasco. Não esquece lá isso. Nunca vamos chegar a isso. O Samora nunca vai chegar a esse extremo. Está a perceber? Nunca vai chegar a esse extremo. Está ali a predisposição. A pré-candidatura está lançada. Cabe o Partido olhar para o cenário político que temos hoje. Para aquilo que o povo clama. E ver se o Samora Machelo Júnior encaixa-se neste perfil que o Moçambique pretende. Então, aí é que nós começamos a discutir aquilo que é o perfil para presidente para Moçambique. Olhar para aquilo que tu andaste a ler durante a semana, que a opinião pública, o povo vai falando e vai discutindo em torno disto. Será que o Samora Machelo Júnior tem o perfil para isso? Agora, quem decide é o Partido. Dentro daquilo que é o órgão para decidir isto. Ainda no seu fio de pensamento, fazendo uma ponte com aquilo que nós ouvimos recentemente do Chipande, onde em algum momento afirmou que esse mito era miúdo, isso não vai interferir? A minha pergunta continua e digo a todo mundo. Quando o presidente Nunes foi proposto ao candidato, que idade tinha? Samora Machelo Júnior tem 54 anos. Agora, pai, pai sempre vai olhar para nós como miúdos. Não sei se é nessa perspectiva que o general Chipande foi falar na reunião da comissão política. Também não sei se se falou, porque foi uma coisa que vazou, não é? Não estamos a ouvir falar de que se falou isso na comissão política. Se foi isso, não sei. Mas a questão que eu ponho na mesa é que idade ele tinha o presidente Nunes quando foi proposto a candidato a presidente? Era miúdo? É a questão. Samora já fez meio século, mais de quatro anos. Eu acho que está preparadíssimo para enfrentar aquilo que são os desafios que Moçambique tem. Agora, voltando já àquilo que é o tema do programa e alinhando-me aqui à questão do Cremeldo, eu acho que dentro dos partidos políticos tem que efetivamente haver a tal democracia nos termos dos deputados. Os deputados têm que efetivamente fazer muito pelos seus círculos eleitorais. O que nós vemos hoje, as listas que Malta Peleme fazem para deputados, não é? São, alocam um deputado a um círculo eleitoral, mas no final dos contos esse deputado nunca foi desse círculo eleitoral, não é? Então, temos que parar com isto. Os locais, isto é que é descentralização, isto é que é democracia, em que os próprios deputados se fazem no seu círculo eleitoral e são propostos pelo seu círculo eleitoral depois discutidos nos órgãos dos próprios partidos para ver se têm condições para poder representar o seu círculo eleitoral. Muitos dos deputados que nós temos na Assembleia da República, se calhar, nem pisaram nos sítios eleitorais pelos quais eles são propostos. Então, era um apelo que se faz aqui agora aos partidos políticos, que é que tirem a lista, digamos, com muita antecedência, para que os seus círculos eleitorais identifiquem efetivamente o seu filho ou aquele que vai ter voz pelo seu círculo eleitoral. Não só, Camelo, cada deputado, nesse momento de, por exemplo, se tirar essa lista com antecedência, neste momento de campanha eleitoral, cada deputado tem que fazer a campanha no seu círculo eleitoral. No seu círculo eleitoral. Não só, eu queria, para chamar assim, Maçã, como um dos moderadores mais importantes da sociedade moçambicana. Eu acho que as listas devem ser abertas como do Presidente da República. As pessoas, quando olharem a lista de um partido, dos candidatos a deputados, saber quem está a concorrer a fulano, porque a pessoa tem que defender, eu costumo, acompanho muito a política portuguesa, brasileira, da lusofonia, tu vejo os deputados brasileiros e portugueses, vão aos hospitais defender o cidadão, vão aos hospitais, vão defender o cidadão. Eles, quando só vão para a sessão, eles só vão, tem vida, a vida útil do deputado, não é na sessão. Sim. Porque tu não ouves falar de deputados. Aliás, nem todos falam até nas sessões, primeiro. Dois, tu não ouves falar ou não vês a figura dos deputados numa sessão da Assembleia da República só. O deputado tem vida útil no seu círculo eleitoral. E é uma coisa que muitos não sabem, por isso que eu desafio o Maçã a trazer isso, mas até pode chamar os deputados para discutirem isso. Há uma verba que é dada aos deputados da Assembleia da República nos intervalos, acho que é de 200 ou 300 mil educais, para que vão os círculos eleitorais trabalhar. Eu acho que temos que pensar um novo estilo de deputados, que cheguem, vão às comunidades a escutar, a sentar, discutir, levar o problema... É o que disse o Carmelo. Sim. Ele tem que levar leis. Exatamente. Ele tem que levar leis à Assembleia. Por isso que eu estou dizendo, o deputado não pode ter vida na Assembleia da República só. Sim. Ele tem que ir para a Assembleia da República. Quando começas a discutir, a falar de Moçambique, de cada metro quadrado de despedida, ele tem que dizer, olha, no meu círculo eleitoral lá, numa zona mais recóndica, a gente põe lá, numa balanha, ou um xiqualacoalas e não sei o quê. Quero aprovar uma lei xixis que proteja aquele meu círculo eleitoral. Mas, Magia, o não acontecer isso, você veja, e Arnão me imita muito a Frelimo, como diz o Carmelo... É, é uma anticópia. É uma anticópia. É uma anticópia. Você vê o deputado da Frelimo, chega ali e começa a bajular. E eu nem sei se o senhor está assistindo aquele programa, mas o deputado está a bajular. Aquilo irrita, dá nojo. Depois a gente vê também o deputado da Arnão, o Sufu Mohamed, porque o presidente... Nós, no MDM, Deves Simango negou isso, cortou isso. O deputado tem que ir ali para falar os assuntos essenciais. Nada de bajular. Deves dizer assim, eu não estou lá. Por que é que você vai chegar numa assembleia que não estou a te ver, me bajular para quê? Vai lá, resolve o problema do povo. Então, vocês como fazedores da opinião... A questão é muito simples. Nós temos que parar de pegar pessoas e meter num galho. É isso que tem que parar. Passa agora para... Para terminar este tipo de... Não sei que nome é que se dá este tipo de comportamento, seja partidário ou até institucional. Nós temos que parar de meter as pessoas nos galhos. Porque as pessoas acomodam-se, sabendo que para este galho não secar e eu cair daqui, eu tenho que bajular o meu chefe, aquele que me meteu aqui. Eu tenho que, de alguma forma... Muitas dessas pessoas esquecem se nós temos uma coisa que se chama a Constituição da República. A Constituição da República tem lá artigos que, de alguma forma, acabam por condenar e até podemos processar pessoas com este tipo de comportamento. Porque a Constituição da República não acomoda este tipo de comportamento. E nós pecamos por não ler isto, esta questão de não lermos a Constituição da República. Porque a Constituição da República condena isso. Tem lá artigos que penalizam isto. Agora, cabe nós, se calhar a partir das televisões, ou até aqueles que, de alguma forma, se perguntavam em algum momento a questão das instituições. Claro que as instituições... Tem que haver uma descentralização das instituições. Porque enquanto as instituições não tiverem vida própria, nós nunca vamos responsabilizar quem quer que seja. Isto está ligado a um pouquinho disso que acabei de falar. Não é? Porque só assim é que, de alguma forma, nós pomos o nosso Moçambique, o nosso país a andar. Quando as instituições começarem a ter vida própria. Quando haver responsabilização. Enquanto não haver responsabilização, vamos estar num país do deixa andar. em que qualquer pessoa que está no seu galho, acaba por... Eu lembro, estive num programa com o Pelembio, e que o Pelembio falava de um problema qualquer na OG, em que um chefe... Não sei se... Sim, sim. Mandou, obrigou a fazer um pagamento, ou não sei quem, não sei quem. A Constituição da República protege essas pessoas. Tem lá um artigo na Constituição da República. Você não é obrigado a obedecer o teu chefe. Se o teu chefe quer te mandar fazer alguma coisa, que ele faça por escrito. Faça por escrito. Para te proteger a ti. Não estou a dizer que ele não possa, como chefe, mandar te fazer alguma coisa. Mas nunca verbalmente. Porque tu não tens amanhã como te defender. Está percebendo? Ou ele liga, olha, Camilo, gostaria que tu fizesse um pagamento X para a empresa tal, não sei o quê. Ele não te mandou nenhum papel. Tu pegas o teu e-mail, mandas o e-mail, segundo a nossa conversa telefônica, sou diretor, se percebi bem, é para fazer pagamento de valor tal, empresa tal, não sei o quê. Gostaria que me elucidasse se eu estiverem errados. Pronto. Está lá no e-mail. Então, não faz sentido que hoje nós tenhamos pessoas que façam agrade aos chefes sem que não sejam responsabilizados. Nós temos que ter instituições para poder fazer andar, mesmo a questão da democracia, a questão dos processos eleitorais, etc. Tudo o que tem que fazer com que a vida política, social e econômica do nosso país ande, tem que haver esta questão de vida própria das instituições. Enquanto não houver isto, nós não vamos andar com este país. Obrigado, ilustre caminho. Vamos gerir tempo, ficamos com pouco tempo. Em 30 segundos, por favor. Em 30 segundos, eu queria dizer o seguinte. Nós, quando o país falha, chamamos o Presidente da República, insultamos a ele, mas nunca chamamos um deputado, por exemplo, para cobrar o trabalho que ele faz. Outros países têm um sistema até de percentagem que controla, durante o mandato, o desempenho deste deputado dentro da Assembleia da República, no sentido de quantas leis ou propostas de leis ele conseguiu levar à Assembleia da República. Isto é importante para que este deputado seja ou não trazido para o outro mandato. Porque aí nós temos deputados, acreditem, que estão há mais de 20 anos, não é? Nunca abriram a boca. Até isto nem é problema abrir a boca. Há quem não tem habilidade de falar, mas pelo menos é desenhar uma proposta de lei ou uma fiscalização ou uma coisa semelhante para poder justificar a sua permanência na Assembleia da República. Então, se tem um favor que os partidos podem nos fazer agora, neste mandato que vamos entrar, é remover aqueles todos cotas que estão aí, que já estão numa... Três, quatro, cinco mandatos. Três, quatro, cinco mandatos. Nós não gostaríamos de voltar a ver os mochangas. Devem descansar, dar espaço, porque a sociedade também é dinâmica. Dar espaço a outros quadros, juristas, pessoas que entendem de matérias, de especialidades na área de saúde, etc., para que possam realmente representar o povo. Esses cotas não têm nada contra as pessoas de... Nossos pais, não. Não quero que me compreendam dessa forma. Eles podem estar lá. Queres trazer uma dinâmica? Mas precisamos... A Assembleia da República precisa de uma dinâmica. Obrigado. Porque o que hoje nós temos são pessoas que só chegam lá a bater palmas, só acordam quando escutam palmas. Quer dizer, nós estamos perdidos como um país. Obrigado, Ilustre. Então, a reforma na Assembleia da República é prioridade. Obrigado, Ilustre. Que os partidos tomem conta isso. Passo agora para o Dr. Augusto Pelembi. Dr., duas questões para fecharmos com o nosso programa. Temos aqui uma questão do telespectador. Como podemos ter a democracia consolidada se quem manda na polícia, nos militares, no CERNIC, no CISI, são os camaradas? E também, olhando para o nosso tema de hoje, a nossa democracia está a melhorar ou a piorar? Está a piorar. Primeiro vou começar por essa última questão. Está a piorar. Olhando para os prognósticos ou as últimas indicações da comunidade internacional sobre a democracia em Moçambique, a situação está a piorar porque o Estado virou um governo ditador. Só para ver, fomos às eleições autárquicas, quem está a governar não é aquele que foi escolhido pelo povo. Não é a vontade popular que está a prevalecer. É a vontade da senhora, aquela do Conselho Constitucional, a senhora... Esqueci o nome dela. A senhora Lúcia Ribeiro. A vontade do senhor Matzinha, da CNE. É a vontade desses senhores, não a vontade do povo. Porque se fosse a vontade do povo, Dondo seria o MDM a governar, Gurongosa seria o MDM a governar, mas a cidade de Maputo e Matola seria a Renama a governar. Ou a nova democracia estaria a governar em Gurui. Mas, infelizmente, a democracia em Moçambique, a situação não está boa. Agora, a outra questão era das instituições. Que são controladas. Controladas. Eu acho que os moçambicanos têm que ter a consciência de que, enquanto tivermos um parlamento com uma maioria igual à que estamos a viver, nunca vamos ter instituições livres das amaras políticas. Por quê? Nós temos que ter um parlamento equilibrado, onde ninguém manda ninguém. Aí vamos ter novas leis que vão tirar os poderes de chefe do Estado. Se estou tendo uma Assembleia equilibrada, é que podemos aprovar uma lei que pode tirar os poderes de chefe do Estado. Estou assustado porque... Imagina o Soufo Momado entrar como presidente da República. Se ele, mesmo sem ser presidente, já se agarra a todos. Então, é perigoso. Eu ia só... Desculpa, só. Considerações finais. Pode até condenar-me e coisas, mas nós temos que olhar para aquilo que é a ciência política, propriamente dito. Queremos ou não aceitar, nós temos aqui, digamos, uma democracia híbrida. É a minha opinião. Híbrida no sentido de que, pelo menos, conseguimos implementar, de alguma forma, a democracia. Com esta questão da descentralização, etc, etc. E depois ia para esta tua questão do poder... Tu disseste que era... Não era... Poder totalitário. Totalitário. Tu falaste... Não é? Em que, de alguma forma, sentimos que as instituições, etc, etc, estão ligadas àquilo que é o governo central, aquilo que comanda. Não é? Não tem a vida própria, a autonomia de poder executar o que quer que seja. Mas, nós estamos... Temos que aceitar, de alguma forma, que estamos... Estamos na... Temos um governo, uma democracia híbrida, não é? Não é? Porque, de alguma forma, estamos a caminhar, que seja a gatinhar, nesta questão da democracia, estamos a gatinhar, porque há resultados pelos quais nós... Agora, o que temos que fazer, efetivamente, é cobrar a esta descentralização, a este poder local, para que haja um desenvolvimento local, não é? De cada metro quadrado deste Moçambique, para que nós, amanhã, não tenhamos que nos queixar. E isto também tem que ter uma força muito grande dos parlamentares, porque os parlamentares representam, também, cada metro quadrado. E este é que tem que fazer... Aliás, podem ser, até, os cobradores, os supervisores, daquilo que o poder local está a fazer. Porque cada um daqueles que está a representar o povo, também representa o seu círculo eleitoral. E o seu círculo eleitoral, de alguma forma, está abrangido pelo poder local, que é a municipalização, por exemplo, e até os distritos que têm outra forma de governar. Mas podem, de alguma forma, também cobrar os seus círculos eleitorais para a questão de desenvolvimento de Moçambique. Mas, só para fechar, mas quando eu falo desse equilíbrio na Assembleia da República, para aprovar-se uma lei que retire os poderes de certo estado. Sabia, Camilo? Num distrito, ou numa local, quem manda? É o primeiro secretário da Frelimo. E não o administrador do distrito? Nem o administrador, nem o juiz presidente do distrito. Quem manda? Quem manda? É o primeiro secretário. Isso, porque começou aonde? No topo. O dia que nós termos uma lei que tira os poderes de chefe do estado, começa do topo. Nem o secretário do MDM, não vai mandar mais. O juiz vai ser como o do Brasil, que manda prender o chefe do estado. Agora na África do Sul, porque a justiça é independente. A presidenta da Assembleia está nas celas, está vendo o solo pelo quadradinho. A presidenta da Assembleia da República está na cadeia. Se fosse em Moçambique, ia acontecer isso. Não está aí agora o juiz efigênio. Foi anulado a sentença, o acordo, a sentença dele. Ou seja, daqui a pouco os nossos compatriotas que estragaram o país estarão aí a passear conosco. Obrigado, Luiz Pelembi, psicólogo. Primeiro, para fechar, em 30 segundos, uma outra questão de um outro telespectador, diz o seguinte. Quem está a matar a democracia em Moçambique é a Frelimo e a Renamo? Neste momento eu concordo plenamente. A Renamo conquistou a democracia, mas depois deixou a sua sorte. Então, a Frelimo, sim, e a Renamo, porque a Frelimo é que controla as instituições do estado, controla a procuradoria, controla o sistema todo da justiça, controla praticamente tudo, permitindo que não haja liberdades individuais nem coletivas, uma vez que a democracia pressupõe essas liberdades. Portanto, eu estou plenamente de acordo. A Frelimo também não faz o esforço nenhum de investir para que nós possamos ter uma verdadeira democracia, uma vez que ela também se nega a ser um partido democrático. Portanto, eu estou plenamente de acordo. A nossa democracia está a melhorar ou está a piorar? 30 segundos. Na minha visão, a nossa democracia atualmente está pior, está caótica, está doentia, está com câncer terminado. E se nós não fazermos uma cirurgia breve, teremos uma morte iminente daqui a pouco. Então, é preciso que a gente possa olhar isto como um problema muito sério. Obrigado, Ilustre Cremilo. Obrigado, Dr. Augusto Pelembio. 30 segundos. Tem algo a deixar ou podemos? Não, eu acho que, acima de tudo, nós temos que olhar primeiro para este processo de recenseamento que está de ocorrer e quem ainda não recenseou para fazer. E, acima de tudo, temos que pensar que cada voto tem um sentido de desenvolvimento daquilo que é Moçambique e do país que a gente quer. Então, fazer um apelo muito grande para que as pessoas adiram em massa ao recenseamento e depois vão exercer aquilo que é o seu direito, digamos, cívico, que é votar no manifesto melhor. Do MDM? Não sei. Ainda não tem o manifesto de ninguém, mas, na altura, temos que olhar para aquilo que é o melhor manifesto e não olhar para as caras bonitas, não é? Temos que olhar para aquilo que é o manifesto e, acima de tudo, olhar para aquilo que é o desenvolvimento. O que pedimos é o MDM para desaparecer. Obrigado. Ilustre, Camilo, obrigado. O problema do MDM é exatamente isto. Desaparecer. Esconde-se e livre-se russo. Contenta-se com um pouco. Não, nós somos os atores importantes. É a nossa vez. É verdade, são, mas pronto. O marketing político, eu acho que vocês têm que trabalhar mais um pouquinho. O MDM não pode desaparecer neste país. São importantes para nós. Obrigado, Ilustre. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui um comentário da Nadai. Gosto muito do programa. Temos aqui um outro comentário do Brito Blas. Diz o seguinte. Por mim, não temos nada de democracia e tudo mafia. Isso é Mateus. Democracia em Moçambique era uma vez. Não há nada da maçã. Então, nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TVC. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na TTV. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias.